Qual é o teu nick? Carlyph. Ô Carlos. Ô Carlos. Oi. Qual é o seu nick, cara? É, CW Pascoal. Ah tá, não entrou ainda, cara? Peraí que eu tô... Não engole não, ai, cara. Ah, na cara. Eu tô zoando. Eu sou seu filho da... Ah, tá vendo? Tá vendo? Tipo assim, né? Entra lá na porra, carlicho lá. O que você tem que fazer, cara? Tu tem que achar os bagulho aí. Tem que procurar abrir as portas, fazer os negócios aí, cara. E fugir do monstro aí, do monstro maldito aí. O monstro maldito é o MR. Isso. Que bosta, hein? Demora muito? Não, não. Eu tava esperando todo mundo entrar, cara. E aí? O meu host para estar em... Cada um nasce num canto. Ó, a única coisa que você pode fazer, cara, apertar o mouse 2 pra ele ligar a lanterna. Correr com o shift, mas o personagem se cansa. E você pode usar o mouse 1 pra pegar as coisas que você vê brilhando. Não pega baterias, tá bom? Baterias você só pega quando a sua bateria da lanterna estiver fraca. A lanterna vai ficar um pouquinho mais fraca. Não tem pulo, beleza? Só tem esse abaixar. Abaixar é C? É o control. Beleza. Ah, é. Então é isso. Você abre porta, você aperta o mouse 1 na porta e arrasta pra algum lado. Se fazer um barulhinho de clac, clac, é porque você não tem a chave pra essa porta, ela ainda está trancada. Eu consigo abrir a porta com intensidade menor? Consegue, só se arrastar devagarzinho o mouse, cara. Beleza. Demora muito? É, você tem que tomar cuidado com a menina, não pode ficar perto da menina. Fica de olho. Por quê? Porque, ó, é o monstro, caceta. Ah, você é o padre. Você não pode morrer, né? Se você ficar perto da menina, você carrega a energia dela. Então você tem que ficar longe. Quem que é a menina? A menina é o MR. Mas, não, a menina humana é o zone. Mas a menininha, a menininha monstro é o MR. Que bosta. Cadê você, cara? Ah, me deu algum problema aqui. Wait for the host to store the game. Ah, caramba. Survever monster. Agora tá... Aí. Tá andando agora? Tô. Você tava no altitave, né, seu cuzão? Não tava, eu juro. Seu filho da... Como que não? Todo mundo entra no bravo. Tava travado aqui, o meu computador não é tão bom assim, não. Tô tão bom. Nossa. Tô tão bom, cara. Esse computador dá dois do meu. Você come pela semana passada. Ah, lógico que não. Seu também tá bom. Aí, ó. Sou eu, sou eu aqui. Tá vendo? Ah, beleza. Beleza? Beleza, ó. Deixa eu ver. Chega aí. Deixa eu te mostrar um negócio aqui. Minha lanterna tá ligada ou não? Não, o cara tá desligado. Aperta o mouse 2, cara. Mas vai gastar bateria. É, gasta um pouquinho, mas se você não enxergar, você tá fudido. Quem que é esse cara aqui? Não, é tudo humano aqui. Quando você ver a menina, você vai ser inconfundível, cara. Menina é inconfundível. Mas aí, tem que correr dela? Tem que fugir dela, tem que evitar ela. Mas aí, qual que é o objetivo? Tem como matar ela? Não, não tem, cara. Você tem que fugir do local. Então, você tem que vasculhar o local procurando por chaves. Eu tô procurando alguma chave pra te mostrar como é que é. Você vê ela brilhando. Então, aí, quando você encontrar uma chave, você pode abrir alguma coisa com ela. A porta, cada chave abre uma porta. É, isso. Exatamente. Eita, ó lá, ó lá. Sai fora, sai fora. Sai fora. Ah, não. Deve ser uma bosta ser o monstro, porque anda devagar. É, esse monstro, sim. Até ele carregar tudo. Aí, pode... Aí, sempre que você entrar numa porta, você tranca, entendeu? Aí, você tranca e você fica em cima da porta. Porque você bloqueia ela. O monstro não consegue abrir. Você fica, tipo, aqui, ó. Ele tenta abrir, mas não consegue, entendeu? É assim que você se salva dos monstros. Você entrando, se trancando. Mas aí, como é que a gente vai ficar preso aqui nessa sala? Até vocês vasculharem tudo, entendeu? Enquanto um segura a porta, Todo mundo... Vocês vasculham tudo aí. Mas ela pode aparecer aqui dentro também. Então, se aparecer, tem que todo mundo sair correndo aqui pra fora. Que bosta. Não, o jogo é bom, cara. Relaxa. Caralho. Esse barulho é o quê? É que, conforme vai passando o tempo, se você passa perto de alguma coisa, ela faz um barulho. Às vezes. Tipo, como se fosse uma armadilha. Isso é pra ajudar o monstro a saber exatamente onde você tá. Ah, sério? Tem isso? Tem. Puta que pariu! Ela tá aí, caralho? Abre a porta aí, pô. Abre a porta, caralho. Caralho. Que bosta, mano. Banda de... Pô, eu mandei... Eu fiquei do lado do monstro, cara. Não pode. Caramba. Nossa, que merda. Então, é... Eu provavelmente peguei a chave lá da sala lá do fundo. Então, vamos lá vasculhar. Posso abrir essas caixas com o bagulho? Não, não. Você só vai usar isso aí pra abrir uma porta que precisa, que é a porta do elevador. Achei uma chave aqui, ó. Pra ver, cheguei pra segurar. Ah, não. Tem um cara vindo aqui. Vou pegar antes. O cara tá... Vamos atrasar o jogo. Essa mesa posicionada aqui... Essa porta aí à sua direita vai dar pra abrir aqui, com certeza. Já entra aqui, já. Já se protege. Já fecha a porta. A porta faz bloqueio aí. Agora aqui tem que vasculhar. Sair daqui agora? É. Tem que sair daqui. Vamos voltar pra sala que a gente entrou agora há pouco. Cuidado aí. Vê se não... Quem que tá aí, caralho? Ah, que da porra. Sonia. Que vida da puta. Ela gritou, caralho. Corre, porra. Caralho, mano. Quando ela grita é porque ela tá carregando a gente. Porque ela tá usando o poder de correr. Não, que ela... É que ela pode correr quando ela grita. Por que vocês deixaram a porta aberta? Vocês tão armando alguma coisa? Não. É, com... É falta de organização isso aí. Só que essa porta ela abre pra fora, né? Então não tem como você bloquear ela, sacou? Ah, não dá pra segurar, né? Que bosta. Não, dá pra segurar. Aí fica uma briga de quem segura o mouse e ficar aqui... Fica mexendo o mouse aí, entendeu? É meio... É meio... Não dá pra garantir quem ganha. Ah, merda. Tá acabando a bateria. É o fim, cara. Tá acabando a minha bateria. Tem que ir lá pegar aquela. Não, deve ter mais dentro de uma dessas... Não, tá acabando ou ele deu blackout? Ele dá blackout às vezes. Ah, deve ser blackout. Então volta. Voltou. O blackout que dá. Quando você escuta um batimento de coração é que você fica com algum botão travado. Pode ser pra frente, pode ser pra trás. Ah, não! Ah, caralho! Ah, vai se fuder. E eu morri ou não? Os ônibus. Oh, caralho! Volta aqui pra fora, porra! Não seja covarde, cara! Ah, não gosta! Porque... Onde que eu fui aqui? Você tá correndo em circo aí dentro? Sai daí! Seja homem, caramba! Nossa, eu sobrevivi por causa disso aqui! Porra, as calças aí, homem! Sai daí pra fora! Ali, ó! Abre aquela porta ali com o pé de capa. Entra aí! Pronto! E aí, passava a fase, entendeu? Entendeu o jogo? Sabe! Não, legal, legal! Gostei! Fala mais uma aí, só pra você ver o monstro, então! O que que você acha? O outro? É, pega o Lurker, então! Eu vou te explicar!